Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Janaína Gonçalves, Moça Bulha, tá aqui, se não tá inscrito, ó, vem pra cá, corre, se inscreve aqui, ativa o sininho, amiga, confere se tu tá inscrito, porque a gente tá me seguindo e você não está me seguindo e acha que tá me seguindo, entendeu? Vai lá, confere, dá uma olhadinha, entendeu? Depois corre aqui pro vídeo de novo. Gente, olha só, essa versão desse lacinho aqui, eu acabei de postar um mini vídeo rapidinho, porque minha voz é irritante, né, com aquele fundo musical. Tem gente que chora e tudo com essa música, entendeu? Mas eu gosto e eu quero estar mostrando pra vocês esse laço aqui, que não é novidade no meu canal, porém eu tinha feito ele, tá, com essa peça aqui, a Lonita Glam, tá? Então, pra quem quer aprender com a Lonita Glam, é só procurar nos meus vídeos, laço festa, tá? Acho que com a Lonita Glam, se eu não me engano, tá vendo? Olha como é que dá o efeito totalmente diferente, gente, olha, isso aqui é pra festa mesmo, tá? Bem arrasador, entendeu? Bem chamativo, bem gay mesmo, eu adoro, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês nessa versão aqui, tá? É, eu vou puxar pro lado floral, porque nós vamos entrar na primavera, mas olha só, Essas daqui, isso aqui também ficou lindo, olha, essas cores, aqui eu usei, tá? A fita normal de gorgurão, e isso aqui é uma fita por nome de lurex, tá? Que vocês podem estar usando gorgurão com lurex, tá? Eu fiz na versão floral com listrado, porque às vezes a gente pensa que não combina, mas combina sim, tá? Na verdade, a moda quem faz somos nós, né, meu amor? Somos nós que fazemos, então eu taco aonde eu quiser, tá? Vai do gosto de cada um da cliente, e teu também que tá fazendo aí do outro lado. Aqui, ó, pra você ver aqui, eu tô toda trabalhada também, né, no listrado, essa daqui, tanto embaixo quanto em cima, tá? Então, eu fiz essas combinações de cores pra vocês, tá? Se vocês quiserem estar trabalhando com listrado e floral, também tá dando sim, tá dando certo. Ou toda lisa, porém, essa daqui, ó, fita normal, tá? E fita com lurex, tá? Na verdade, essa daqui são duas estampas, mesma estampa, porém com lurex, tá? Eu adorei, e vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo. Sejam bem-vindas, tá? Falei muito no meu vídeo. Bom, vou precisar, primeiramente, ter que mostrar a fita pra vocês, porque se eu não mostrar, vocês vão me matar. Cadê a meleca da fita? Janay, cadê, Janay? Cadê? Peraí. Pronto, aqui, ó. Vou estar trabalhando com essa fita aqui, da Artfitas, tá? Ela é floral normal, em gorgural, tá? E vou estar trabalhando também com uma lurex, tá? Eu poderia estar trabalhando com rosa, poderia estar trabalhando com coral, tá? Mas eu preferi trabalhar com o azul, né? Pra ficar legal também. Pra ficar legal, pra continuar com o abenomar o astral. Viro a fita ao contrário, tá, gente? Na hora de estar colando, mas deixa eu dar a medida. Vou botar pra cá, que minha câmera tá bem em cima de mim. Olha, dois pedaços... Quatro pedaços de vinte e dois centímetros, tá? Quatro de vinte e dois, tá, gente? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar a fita de lurex, vamos virar e tá colocando ela na posição. A lurex, ela é maior um pouquinho, mas não tem problema, tá? Bota bem na pontinha e você vai selando todas elas, tá? Mas sela bem direitinho, tá bom? Pra não soltar. Você vai fazer esse processo nas duas. Bom, feito isso, tá? Já tá coladinho, ó. Lurex pra baixo, tá? Floral pra cima. Vamos... Eu vou escolher, tá? Colocar o alfinete na parte que tem mais flores. Aí você que escolhe, tá bom? Mas eu prefiro assim. Você vai pegar um alfinete, cabeça de vidro bem fininho, ó. Dez centímetros. Você vai marcar as duas fitas. Tá vendo? Ela vai dar uma escorregada. Aí vocês vão... Vocês sabem que quem manda aqui é vocês, né? Aí vocês têm que endireitar aqui, ó. Até ela descer, tá? O mesmo processo eu vou fazer com essa. Vou marcar os dez centímetros. Tá vendo? Eu tô colocando tudo na mesma posição. Tá? Tem que prestar atenção nisso também. Ó. Porque às vezes você vai... Corta uma dessa. Aí bota o floral pra cima, o outro pra baixo. Eu não sei se vai dar um resultado legal porque eu não testei, tá? Vamos lá. Agora vamos montar o laço, tá? Ele é fácil de fazer. Você vai pegar, vai dobrar aqui, tá? Ó. Vai ficar essa parte aqui pra cima, ok? Não tem mistério, gente. A outra coisa que a gente vai precisar são bicos de pato, tá? Eu trabalho com bico de pato de três centímetros também. Porque eu também sou toda trabalhada na pobreza, tá? Vou pegar essa parte aqui. Vou virar pra trás. Aqui, ó. Pra trás. E vou jogar ela aqui dentro. Eu jogo ela aqui dentro. Ah, Janela, quantos centímetros fica aproximadamente aqui? Gente, eu nem presto atenção nisso. Mas deixa dois centímetros, tá? Eu sou quase... Não presto muita atenção em relação a isso aqui, não. Mas, ó. Deixa dois centímetros, ok? Fazendo isso, ela tem que estar bem agarradinha aqui. Ó. Você vai botar um bico de pato, certo? Outra dica que eu vou dar pra vocês, tá? Eu, no meu caso, eu quero... É... Vamos lá. O que você quer da tua vida, Janela? Eu não sei ainda, tá? Mas o importante é que eu tô fazendo o laço. Eu posso jogar ela pra frente. Ó. E deixar um centímetro aqui. Tá? Ou eu posso jogar ela pra trás. Eu posso fazer isso aqui. Tá vendo que ela dá aquela entortada. Tá bom? Então, você escolhe na hora de estar fazendo. Se você quer pra frente ou pra trás. Eu quero pra trás, tá? Eu jogo aqui pra trás. Tá vendo? Deixo um dedo meu. Ó. Que vale a um centímetro. Tem gente que tem um dedo maior do que o meu, mais grosso. Entendeu? Vou mostrar a parte traseira como fica. Tá? A traseira fica assim. Então, eu já deixo ela pronta. Tá bom? Mesmo processo. Lembrando, mesmo lado. Tá? Ó. Vou fazer isso. Vou jogar ela pra frente. Deixo aproximadamente dois centímetros aqui. Certo? Pego o bico de pato. Prendo. Pronto. E eu quero que sobressaia essa parte azul. Tá? Se você quiser a floral, você também pode. Aproximadamente. Mas é um dedo, no meu caso. No meu caso, é um dedo um centímetro. Você vem e faz isso aqui. Pronto. Não tem mistério, tá? Elas vão se encontrar assim. Lembrando que dá pra fazer também as duas partes juntas. Tá? Então, vamos começar no alinhavo. Começar aqui, ó. Vamos lá. Um. Dois. Lembrando que tem que pegar todas as pontas, tá? Três. Quatro. Cinco. Peguei a ponta aqui atrás. Cinco. Ó. Seguro bem. Vejo se tá bem certinho aqui, ó. Seis. Ó. Sete. Sete. Mas eu tenho... Lembrando que eu tenho que pegar isso aqui, ó. Sete. Oito. Nove. Não. Tô contando errado, Janaina. Peraí. Vamos lá. Comecei aqui. Peraí. São dez pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Né, filhinha? O negócio de contar pontos de vez em quando. Dá uma bugada na cabeça, tá? Na hora de puxar, gente. Vocês puxam com carinho, tá bom? Endireita a pecinha. Ó. Ela vai ficar assim. Você tem que deixar ela bem juntinha aqui, ó. Bem apertadinha. E ela chegou atrasadinha. Apertadinha. É a música da minha fita. Apertadinha. Pronto. Aqui já tem o lacinho, né? Uma parte pronta. E o mesmo processo eu vou fazer com o outro, gente. São dez. Ele não liga não. De vez em quando dá uma bugada mesmo. Tá? Ó. Vou começar por aqui, ó. Um. Dois. Deixa eu ver se eu peguei, né? Dois. Ó. Três. Quatro. Cinco. Ó. Férez. Pegou. Cinco. Ó. Soltei. Arrumei. Seis. Espera aí. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu sei que elas estão todas presas. Eu peguei todos os bicos, tá? Então, ó. Vem aqui com carinho, ó. Arruma aqui a peça. Sempre tem que trabalhar com a arrumação, tá? Ó. Aperto bem. E dou meu arremate final, que é o arremate super básico. Aí. Vem ali. Vem ali. Pronto. Corto. Deixa eu chegar isso pra lá. Aí aqui é a questão de arrumação mesmo. Lembrando que a gente vai trabalhar com spray de cabelo, tá? Agora, nós temos que colar a peça uma na outra. Cola quente, bastão amarelo, tá? Vou segurar e deixar colar. Pronto, ó. Tá coladinho, tá? Gente, eu tô trabalhando sobre pressão psicológica, tá? Porque a Júlia tá no meu pé, entendeu? Abrindo o portão, fazendo um montão de coisa. Aqui, ó. Você tem que... Olha só. Se ele ficar assim, você vai lá em direita ele. Tá? Ele vai ficar assim. No final, a gente dá um jeito, né? Esse laço, ele parece torto. Mas quando você bota a base, ele fica direitinho. Porque ele é meio torto realmente, tá bom? Então, aqui eu tô trabalhando com essa peça aqui que eu fiz. Que eu cortei, tá? Vou dar a metragem pra vocês. 10 centímetros, tá? E vou tá trabalhando com catavento normal. Lembrando que eu tô trabalhando com a fita, né? A floral e com a fita de lurex. Já esqueceu o nome, tá, gente? É só assim mesmo. E vamos costurar. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. Pra quem não sabe dar voltinha, ó. Na bundinha da linha. A minha é assim. Eita. Ó. Como é que a minha fica grossa, né? E isso aqui é normal. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Os pontos que tem que dar não interessa. Você tem que fazer número par, tá? E vamos lá. Gente, eu me achei grossa falando que não interessa com a tagem, né? Ai, meu Deus do céu. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Vamos puxar, ó. Puxa. Lembrando que eu tô trabalhando com linha de pipa, tá? Arruma a peça. Dá umas voltinhas. Eu costumo não apertar muito, porque se ficar torto. Eu vou andar com a linha pra lá e pra cá, tá? Pra consertar. Outra coisa interessante também nesse, nesse laço, nesse catavento aqui, é simples. Tô arrumando. Olha, você pode colar ele assim, tá? Ou se você quiser, você também pode estar fazendo e isso aqui sobe, tá? Você pode estar jogando também aqui. É escolha sua, tá bom? Ou vice-versa. Mas eu quero o floral. Já que eu quero o floral, né? Lá vai. Tá? Ele fica ali cola quente. Ó. Vou botar ele no centro certinho. Vou segurar até colar. Pronto. Contando por essa base aqui, tá? O laço fica nove centímetros. Então, é um laço pequeno. Então, eu posso botar o bico de pato de cinco e meio. Ó. Viro a peça. Colo. E deixo secar. Colado. Agora eu venho com a lurex. Lembrando, meninas, que vocês podem estar usando outras fitas também, tá? Ah, não achei a dez. A número dois de dez milímetros. Então, eu peguei a número nove pra tá fazendo o meu acabamento. Tá bom? Não achei. Ah, não tô afim de procurar, não. Vamos lá. Ó. Cola quente. O básico... Isso aqui todo mundo sabe fazer, né, gente? Ó. Botou. Deixa colar pra dar a volta. Agora vamos fazer a voltinha. Agora eu tenho que prestar atenção aqui. Ó. Ai, ai. Vai cair a fita métrica. Apesar que eu não vou mais precisar dela. Vai me dar um nervoso. Ela vai escorregando. Ó. Puxa bem, tá? Se quiser dar duas voltas com o lurex, você pode dar, mas eu acho que eu não preciso, não. Ó. Vamos lá. Não vou dar duas voltas, não. Uma só pra mim tá bom. Vem aqui. Bota aqui. E puxo. Bem. Até colar. Vem aqui, ó. Tiro esse treco aqui. Se você tiver etiqueta, parabéns. Melhor ainda, tá? Que aí fica um acabamento perfeito. Ninguém vai pensar que é de loja, tá? Calma que ele tá todo... 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 Desbeiçado. Tá que nem o beiçola, tá? E aqui, gente, você corta da maneira que você quiser, tá? Deixa eu dar uma só... Só uma coisada aqui. Aqui você corta da maneira que você quiser, tá? Eu gosto de fazer assim. Então, eu vou fazer assim. Né? De ladinho. Ó. Mesma coisa do outro lado. Tesoura tem que tá boa. Essa tesoura não tá muito boa, não. Mas tá dando pra trabalhar com ela. Não tem que levar pra mular. Não, mas eu estou de quarentena. Não vou sair de casa. Tá? Então, a dica de hoje, né? Logicamente, meu spray de cabelo. Ó. Pra deixar ele, né? No formato legal. A durabilidade do laço vai ser bem grande. É só falar pras mamães não guardar o lacinho na... Dentro da gaveta de calcinha. Tá? Pra não estragar. E ó. Vai puxando aqui, ó. Tá vendo? Ele tá preso. Vai puxando. Até ele se soltar. Tá? Olha que laço muito bonitinho. Tá? Ah. Tem que dar um nome pra ele, gente. Não sei. Laço festa, né? Seria este aqui. Esse laço aqui tem que dar outro nome, né? Vou ver aqui. Vou botar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Gostando, deixe o seu like. Compartilha pras amigas e pras inimigas também. Porque nós somos dessa, né? A gente ajuda todo mundo. Fazer o bem sem olhar quem. Tá? Um grande beijo e fui.